Olha que incrível essa ideia para plantar cebola em casa Primeira coisa, vamos separar essas cebolas, tirar o talo de cima e descascar ela Vamos deixar somente a parte com a raiz, beleza? E já vamos fazer com toda ela, pessoal E agora vamos separar uma bandeja com um pano úmido e colocar todas as cebolas em cima Caso você queira fazer com terra, você também pode fazer Faz uma camada de terra e coloca as cebolas em cima Agora, pessoal, é só manter regando diariamente e cuidando dela E você vai ver o resultado, olha que incrível que fica E agora, você que gosta, é só colher e ir tirando à medida que você for usando Ou cortar toda ela e guardar no congelador Fazer uma conserva dela no congelador para ela durar mais E essas que vão ficando para trás, pessoal, não se preocupe que ela vai crescer de novo E você vai ter aí cebola para sempre Espero que você tenha gostado E aí